Então foi uma forma da gente se expandir e também uma forma da gente enfrentar a depressão. Agora é claro que essa foi uma das depressões. A depressão armada, a depressão da mídia ou a depressão parlamentar. Agora tem que ficar claro que não são as únicas. Porque na verdade, nesses nossos 30 anos, a gente sofreu vários tipos de depressão. Um exemplo, uma as mais que é comentada e as mais silenciosas. Quando um exemplo se corta o orçamento da reforma agrária, quando não se saem as obras para melhorar os assentamentos, quando se faz os acordos e não são cumpridos. Então é todo um tipo de depressão que de certa forma impede o avanço e a melhoria dos nossos assentamentos. Voltando para os governos, acompanhando a trajetória, professor Ivaldo. Já a eleição do Collor de Mello para a presidência da República lá em 1989 representou um retrocesso na luta pela terra. Ele era declaradamente contra a reforma agrária e ele tinha ruralistas como seus aliados de governo. Foi o período, professor, mais violento do movimento, onde aconteceram repressões, prisões arbitrárias, enfim, despejos de famílias? Em se tratando dessa fase da luta pela terra, sim, foi. Mas me parece que também, acrescentando ao que o Emerson colocou, não podemos esquecer o sistema judiciário, que você esqueceu de citar, Emerson. Porque o sistema judiciário brasileiro, ele foi todo estruturado para defender a propriedade privada e não o uso social da terra, que tem sido a grande bandeira de luta da reforma agrária. E aí não é só do MST. Todos que se engajaram nessa luta têm utilizado esse conceito da terra como função social. E o judiciário sempre teve a terra como propriedade privada e defendeu a propriedade privada, salvo raras exceções. Em grande parte, continua até hoje essa visão normativa da terra. Então, naquele momento, ainda tinha o apoio do presidente da república, que defendia que era, digamos assim, parte da classe social dos possuidores de terra. Na época se chamava os latifundiários. Então, foi quando os movimentos de reação, do movimento ruralista, que ainda tem resquícios até hoje, conseguem se expandir, tinha rédeas soltas, tinha quase que autonomia e liberdade de se organizar, se armar, inclusive. Eles podiam estar armados, o outro lado não podia estar armado. E aí se cria um processo interessante. Se, por um lado, houve, sim, muitos assassinatos, se houve enfrentamentos físicos, quem estava na ponta eram os sem-terra, principalmente, tanto do MST, como de outras organizações que lutavam pela reforma agrária. De outro lado, começa a ficar claro para a sociedade brasileira que tinha diferenças sociais. E a partir daquele momento, de 89, 90 para cá, durante um bom tempo, mais de uma década, mais de 80% dos brasileiros apoiavam a reforma agrária. O que antes tinha menos de 30%. Ou seja, houve uma grande mudança no olhar da sociedade sobre, não só sobre os sem-terra, que estavam legitimamente lutando, como sobre o significado da terra. E isso é importante ter presente, que a terra, tradicionalmente no Brasil, não foi vista como um espaço, um território de convivência, de produção, de organização da sociedade, mas foi vista como símbolo de poder, da pessoa poder ter poder e exercer o seu poder. Então, a agressão à propriedade da terra estava significando uma agressão a quem era dono da terra. Havia uma simbiose. E me parece que se desconstruiu essa visão a partir do processo todo de luta pela reforma agrária. E o MST teve um papel importante, porque ele esteve ali, ponteando as ações, enfrentando e denunciando essas situações concretas que eram vividas. Só para concluir, eu me lembro que, por exemplo, foi falado da Anone, mas antes da Anone, não podemos esquecer do acampamento natalino. Em qualquer parte do Brasil, se falarmos com uma pessoa com mais de 40 anos, o acampamento natalino, as pessoas dizem, eu já ouvi falar, eu sei o que é isso. Que foi anterior à ocupação da Anone, da Anone, que preparou a ocupação. E que foi o momento da consolidação nacional, perdão, de uma articulação nacional em prol da reforma agrária. Minha gente do Brasil inteiro visitou os acampados, que era próxima, era na entrada da fazenda Anone, lá no Alto Uruguai, entre Sarandi e Ronda Alta e Passo Fundo, naquele entreveiro. E foi naquele momento, por exemplo, que o MST organiza a sua bandeira. Porque até então era usada a bandeira nacional, como bandeira da reforma agrária. E criam a bandeira do MST. Foi naquele momento que se criam símbolos importantes, que as crianças que morreram no acampamento passaram a ser vistas como mártires da reforma agrária, e assim por diante. E foi também naquele momento que se dá a primeira derrota ao governo militar no campo da terra. Que ele enviou o coronel Curió, que por sinal está vivo ainda, vi essa semana ele, na televisão com oitenta e poucos anos, enviou para desestruturar aquele acampamento. Para poder, eles perceberam que ali estava nascendo, era o germe de algo muito importante. Então se enviou para a Ronda Alta, o que tinha de melhor preparado para poder desestruturar, impedir o avanço. Depois de 30 dias, o Curió, nunca esqueço, que ele deu uma entrevista coletiva e disse, eu fui derrotado. Toda essa organização, essa articulação é muito mais forte do que eu. E o eu significava o governo federal naquele momento. Ele estava lá representando o governo federal. Ou seja, a posição oficial naquele momento sofreu uma derrota. E isso foi muito importante para a continuidade e para aquilo que nós estamos hoje aqui. Nós estamos aqui, em parte, discutindo isso, porque aconteceu aquilo naquele momento. Isso foi em 1982, antes da fundação do MST. A gente continua falando sobre as lutas já, as conquistas alcançadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e quais serão os próximos desafios a partir de agora. Estamos em ano eleitoral, vamos saber quais são as bandeiras do movimento. A gente volta já já, depois do intervalo. E nós voltamos com o Mobiliza de hoje, que debate sobre os 30 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Contamos aqui no estúdio com a presença de Emerson Giacomelli. Ele, que é dirigente estadual do MST. Também Ivaldo Gelen, que é doutor em Sociologia e professor dos programas de pós-graduação em Sociologia e em Desenvolvimento Rural da URGS. E o Roberto Ramos, que é superintendente regional do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A gente falava aqui nos blocos anteriores sobre o que o movimento avançou e o quanto ele paralisou ao longo dos governos. Se a gente for agora nos governos, nos últimos, o modelo neoliberal que foi mantido pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, o Roberto fez crescer a pobreza, a desigualdade no campo, o êxodo, a falta até de trabalho e de terra. E mesmo com a vitória eleitoral do Lula, que mudou completamente o modelo econômico e político, não foi suficiente para gerar mudanças significativas na estrutura fundiária, no modelo agrícola e também no modelo econômico. Já com a Dilma, eu lhe pergunto, avançamos nessa conquista pela reforma agrária? Porque, pelo que a gente percebe, também houve uma certa desmobilização por parte dos militantes, que começam a desanimar também nessa luta. Acho que dá para ampliar um pouco, ou retroceder um pouco mais do que o governo Dilma. Então, como tu colocaste o governo do Fernando Henrique, acho que muito mais pressionado pela grande mobilização dos movimentos sociais, do MST e da sociedade em prol da reforma agrária, cobrando uma política mais efetiva de reforma agrária, avançou nos anos 90 e 8 a 2000, avançou em incorporação de áreas para a reforma agrária. A gente tem em 98 o recorde de imóveis decretados para a reforma agrária. Acho que com o advento do governo Lula, que vem de um governo popular, com base também nos movimentos sociais, o governo Lula, um governo de correlação de forças, um governo que não tem o Congresso ou a definição de todas as políticas para a reforma agrária, como ele gostaria de ter, acho que o governo Lula vem no sentido de criar alternativas para a reforma agrária que já estava instalada. Então, nós temos no governo Lula muitos avanços, tanto na área de crédito, tanto para a agricultura familiar, mas também para a reforma agrária. Nós temos a consolidação de um programa de assistência técnica específica para a reforma agrária, nós temos a criação de várias linhas de créditos para a reforma agrária. E isso, obviamente, no governo Dilma, apesar de a gente ter um debate que a Dilma esfriou um pouco o processo da reforma agrária, ela se explica pela conjuntura política e econômica que o país também passou nesses últimos anos. Nós temos uma oportunidade de emprego no campo e no meio urbano muito maior que tínhamos no início do governo Lula. Então, obviamente, o governo Dilma, ele dá uma freada no processo de reforma agrária aqui no Rio Grande do Sul como em nível nacional. Mas se o movimento comprovadamente já cresceu, quer dizer, proporcionou a educação a todos os filhos dos trabalhadores, 1.200 escolas públicas, já fez uma série de assentamentos, por que ela freou, acreditas, Roberto? Isso, nós vivemos em um outro momento econômico do país. Então, isso também se explica que a demanda social também não é mais tão grande, outras oportunidades surgem, mas nós temos aí no final do ano passado 100 decretos da presidenta Dilma, 100 áreas decretadas para a reforma agrária. Então, dando uma resposta concreta de que o próprio governo Dilma tem compromisso com a reforma agrária, está disposto em fazer. Obviamente, criou outras bases. Hoje, não se admite mais uma área só por ser pleiteada pelo movimento social, por ser uma área emblemática, uma área de conflito, que ela vai ser destinada à reforma agrária. O governo Dilma usou de outros critérios também para incorporar áreas para a reforma agrária. Então, isso em números reduz. Mas, como eu disse, no final do ano passado, tivemos 100 decretos, tivemos uma medida provisória que muda significativamente os créditos para a reforma agrária, a inclusão dos assentamentos de reforma agrária no programa Minha Casa Minha Vida, que é uma novidade, disponibilizar uma moradia digna para as famílias assentadas também, que estava aberto para os demais públicos. E também a renegociação das dívidas dos assentados, tanto da agricultura familiar como do assentamento de reforma agrária. Então, acho que a presidenta Dilma tem demonstrado, demonstrou, nesse último ano, que está disposta a melhorar ainda mais a reforma agrária. Como eu disse, talvez não em número de famílias assentadas, que a gente reconhece que essa redução, mas na qualidade desses assentamentos. Nós temos incentivado com vários programas, tanto em infraestrutura como na parte produtiva, os assentamentos, trazendo, acho que aquilo que vem evoluindo, que vem avançando nesses últimos 15 anos, 20 anos, com vários assentamentos. De hoje, a gente ter aí, dentro dos assentamentos, uma cadeia produtiva estruturada, levar o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos do governo, para dentro dos assentamentos, fazer com que os assentamentos produzam alimento. Então, acho que isso, a gente vem confirmar o sucesso da reforma agrária, com essas políticas, e também reconhecer o papel do movimento social em toda essa história. Pois é, Emerson, como é que está o ritmo das desapropriações de terra e como é que está a produção desenvolvida pelos trabalhadores rurais? Nós temos uma avaliação de que, nos últimos anos, o governo Dilma, de fato, não tomou nenhuma medida, do ponto de vista estruturante, para agilizar o processo de reforma agrária. Nós defendemos uma restruturação do INCRA, a contratação de novos técnicos, novos agrônomos, novos engenheiros, porque o INCRA, depois o Supremo pode confirmar, hoje, ele se encolheu, porque, do ponto de vista de funcionários, é um órgão, hoje, que nós defendemos uma ampla restruturação do INCRA. Nós defendemos que o INCRA seja vinculado diretamente à presidência. Nós defendemos que se mexa nos índices de produtividade. Afinal das contas, não é possível que, por um lado, eles dizem que o agronegócio é tanto produtivo, e, por outro lado, eles são contra mexer nos índices de produtividade. Então, nós queremos discutir quais são esses índices de produtividade para facilitar a desapropriação das áreas que, hoje, não cumprem a função social. E nós temos uma cobrança que, na nossa avaliação, o governo tem uma dívida com a reforma agrária, tanto do ponto de vista, principalmente do ponto de vista de assentar novas famílias. Nesse último governo, quantas famílias foram assentadas? Quantas terras foram desapropriadas, específico para o Movimento Sem Terra? É um dos governos que, na sua história, menos assentou famílias assentadas a nível nacional. Infelizmente, a gente tinha uma expectativa maior. A gente reconhece alguns avanços do ponto de vista da infraestrutura produtiva, como o Roberto mesmo colocou a questão da habitação e outros avanços do ponto de vista da infraestrutura. Isso a gente reconhece, que teve alguns avanços em algumas áreas, mas do ponto de vista da criação de novos assentamentos, de fato, há uma dívida enorme nesse atual governo com a reforma agrária. Sabe quantos assentamentos foram feitos nesse último governo? Aqui no Estado, praticamente nenhum assentamento de forma de desapropriação. Tem alguns assentamentos, Roberto, que é em convênio com o INC, com o governo do Estado, mas de desapropriação e com o recurso do governo federal, praticamente nenhum.